Aí simbora, eu só vou com o Bernardo então na inscrição de número 1 na primeira região, vamos de novo, vamos de novo, vai levantando a carreira, aí trazendo o primeiro pequenininho, olha aí que coisa ali, segura a Tordilho, mas o Tordilho desgraçado tá bem louco, é bem carmada, eu quero ver Tauan então na boca do Brett, aí vem simbora Claudio Antunes na boca da caixa, e aqui a gente vai pedir a compreensão de todos que estão na arquibancada, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais devagar pela pouca idade desses competidores, Eu vou ter toda a calma do mundo pra eles, eu vou com a segunda região, eu vou com o Santo Antônio das Missões São Luiz Gonzaga, onde é que tá os missioneiros, aí vem eles, eu quero ver o Tauan, eu quero ver Claudio chegando na boca do Brett, aí vem pedindo a porta, aí são os menores, eu já vou trazendo com Claudio Antunes o segundo, mandado a corda a segunda região, já vai começando com uma armada positiva, vai fechando a corda, é uma armada, é positiva, é sensacional, é mais uma, aí vem o segundo, prepara a terra de Uruguaiana, prepara a quarta região, prepara a quarta região, aí vem a terceira, a terceira botando a costa, 100% de aproveitamento pra terceira, eu já vou chegando então agora com o Diogo Fonseca na boca do Brett, aí vem João Venâncio, aí vem a quarta região Uruguaiana, aí a divisa com a Argentina, anda da corda, anda da corda pra ele, bem endereçado, lá sai fechando mais uma, é sensacional, a quarta região vem pra empatar, a quarta região já vem pra empatar, eu quero ver Jackson Amaral, prepara a Jennifer na boca do Brett também, vai ficando prontinho, meteu a corda, nada feito, tá louco o Demoiano meu menininho, assando de bandeira branca, fala Flávio, vamos lá, vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, vai trazendo então agora, eu quero ver Jackson então na boca da caixa, aí trazendo a Jennifer também chegando, aí chegando pra cá então agora é hora da verdade, vai repontando o laço, mandado a corda aqui em cima, é bem endereçado o laço passando de bandeira boa, é sensacional, é mais uma, é mais uma bandeira positiva, prepara Juan Ortiz, sexta região tradicionalista, obrigado, 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 vamos de novo, vamos de novo, chegando na boca, tá bem, tá bem, tá bem, aí simbora, eu quero ver Gustavo e também o Natan na boca do Brett, é boa, é certo, sem problema, aí fechando, é boa da prendinha, é boa da prendinha, tudo certo, aí vem o Gustavo, vocês calculem a satisfação do papai e da mamãe, e vê o seu menino, e vê a sua menina laçando na festa da campeira, e coisa linda, mandado a corda aqui, pena, saltou, é branca, armada, eu vou trazer então com o Natan chegando da la corte, aí vem a nona região, aí vem, certo, é não, vai chorar, ele vai chorar, e eu vou levantando agora com o Maurício, é Maurício Ribeira na boca do Brett, é a nona região na pista, é a nona região na pista, pendurada a corda, olha aí, é boa armada, a torcida da nona se mudou, parque bancada, notada a corda é bem endereçada, passou de maneira boa, décima região, aí vem Bernardo, opa, aí vem Bernardo, não, folguinha pela, vai devagarzinho meu guri, isso, vai devagarzinho, mandado a corda, bem endereçada, fechando, aqui a prata da casa, décima região, aqui a Cacequi Santiago, chegando o Carlos Jaquius, eu vou com Guilherme Barreto na boca do Brett, pendurada a corda, vai dar 100%, é pra 100%, é pra 100%, olha, décima, tá jogando em casa, é 100% pra décima, notou a corda décima, primeira região, Guaporé, aí vem se embora, Santa Tereza, chegando na boca do Brett, aí vem trabalhando Nova Santa Rita, é o Tel chegando, e também o Antônio na boca do Brett, aqui passou de bandeira branca do menininho, não deu, que pena, aí levantando a corda, botou a trança, assim, eles tão fazendo milagre, um gado corredor, pela pouca idade, tão metendo a trança, pra mim é boa, confere lá, confere lá, confere lá, confere lá, confere lá, que chegou, é boa, é boa, é positiva, aqui nada feito, é branca, armada, restinga seco, centro do estado, daí vem Luiz, é Luiz Cavaleiro na boca do Brett, vem trabalhando o menino, vem chegando o homem do Gateado, ele botou o Gateado, o Ruivo pra cá, botou a corda pendurada, o laço pra ele, fechou mais uma, o Gateado, o Rusilho fechou de bandeira boa, é corda positiva, Soledade, terra de gaúcho forte, se precisa, enfrenta a morte, e é com eles que eu vou chegando agora, é boa, armada 100% pra décima terceira, é o Jacaro, vem, então agora, vem chegando a Jacuizinho na boca do Brett, minha nossa senhora, que vaca desgraçada de corredeira, tem que ser lá, confere o sacalaço, confere o sacalaço, ele vai fechando, é branca armada, é branca armada, não deu pra ele, que pena, que jodiaria, eu acho que igual a primeira deu a segunda, a Nambara é chegando na boca do Brett, botada na corda, eita pardeguampa, que ninguém tá livre, show satanás, aí fechando mais uma aqui, passou de bandeira boa, é boa, décima sexta, aí vem o Camacuã, aí vem o Camacuã, aí vem a beira da lagoa, eu quero ver novo barreiro na boca do Brett, cancela a Palmeira, é Jackson Antunes, décima, sétima região, aí vem ele, aí vem ele pedindo a porta, meu Deus do céu, é o Picassinho, vai pra trás do boi, Picassinho, vai pra trás do boi, é fora de raia, é fora de raia, não deu pra ele, que pena, eu vou traçar ele, então agora com o mate amargo, aí vem o menino botado a corda, bem endereçado, é branca armada, que pena, aí vem Fábio Santos, décima nona região, vamos lá Fábio Santos, pede o boi contigo, essa não bota mais não, é, não vai, a vigésima não vai, a vigésima não vai, a vigésima não vai, aí simbora, ele pendura a corda, passou de bandeira boa, eu tô na décima nona, vem chegando pra cá, então agora, décima nona, Fábio Feliciano do Santos, sentinela do Pampa, não vai, aí vem a terra do índio, aí vem a terra do índio, chegando pra cá agora, é coelha, que bai, opa, é, tá saindo a vigésima região aqui, ah, vai sair, então tá saindo, vai sair, sem problema, é branca armada, é branca armada, não deu pra ele, sem problema, pode largar o homem da vigésima, ele pendura a corda aqui, branca também não deu, eu quero ver vigésima região, tradicionalista, chegando na boca do bret, branca também, é branca também, igual a minha, eu quero ver Nicola Santos, chegando, Bernardo Santos, na boca do bret, também já vai se preparando, prepara a vigésima segunda região, prepara a igrejinha, prepara três coroas, prepara Eric Felipe, na boca do bret, já vai se preparando, certo, e nós vamos pedir, e nós vamos pedir a toda apiazada, que não aperte a boiada, hein, aqui laçou, dá uma folguinha, deixa que vá, deixa que vá, vem devagarzinho, sem apertar, e eu quero ver, então, Nicola, chegando na boca do bret, manda, é pra 100% aqui, ó, é pra 100%, olha o tamanho, parece um carrapato no meio do pelego, né, aí, paridade, é pequenininho, mas é laçador, aí vem botando a corda, ah, gatiado, velho, vai nos queixo do gatiado, é branca armada, é branca armada, Bernardo Santos, chegando na boca do bret, o Bernardinho, tá se ajeitando, tá se ajeitando o Bernardo, Eric Felipe, se nós estamos dando esse tempo, é pra quando chegar nos veteranos, é pra quando chegar num piazinho, não aprendia a ter todo o tempo do mundo, e depois nós recuperamos nos peões, no laço seleção, no laço patrão, no laço capataz, agora é hora de dar uma folguinha pra eles, Eric Felipe, Eric Felipe chegando na boca do bret, eu vou pra 22ª região tradicionalista, entendo a porta aqui, aí passando, isso aí tem que ter, eu acho que uns 5, 6 anos de idade, né, é coisa linda, e vem agarrado em cima do lombo do melado, e não se aflocha, vamos de novo, vamos de novo, e que armada aqui, ó, é a armada do gatiado, eita armada, velho, é rural, é boa armada, e é gaiteiro, e é gaiteiro, trovador e namorador, também dizendo, aí simbora, eu quero ver o rincão do cavalo chegando, é 23ª região tradicionalista, como é fechou aquela lá, aquela da frente lá, aquela branca, armada não deu, aqui é boa, aqui é a boa do cavalo, ser Bruno, que rico ser Bruno, hein, é boa armada, é positiva, Alan Coutinho chegando, aí vem Bento Gonçalves, deslagiado na boca do bret, vamos lá, Lampete, o Boa é contigo, é boa armada, tudo certo, passou de maneira boa, é sensacional, é mais uma, aí vem trazendo pra cá, Arthur Martini, Arthur, e que tordilha, hein, que tordilha, tá de parabéns os pais, branca fora de raia, que pena, dão de parabéns os papais, botando a apiazada aí numa cavalhada mansa, que dê condições deles saírem íntegros da pista, é boa armada, é boa armada, eu quero ver Caixinha do Sul chegando, aí vem a 25ª região, aí vem Leonardo, aí vem trazendo o menino, botando a corda, vai trabalhando o menino, vai fechando a dele, vai fechando a dele, é positiva, é corda boa, é sensacional, me põe puxa essa pra cima, faz favor, eu quero ver Felipe André na boca do bret, agora sim, agora sim vem chegando na boca da caixa, é pendurado o laço pra ele, eita Nelori, tomou o laço na cabeça, ele pegou a égua negra como pensamento de Pianovo quando arruma a primeira namorada, certo, sem problema, Felipe Matheus Machado, Felipe Matheus Machado chegando, é Canela, uma das terras mais lindas do meu Rio Grande, a dupla campeã da Força B na Canela, é Branca Armada, é Branca Armada, não deu que pena, é Matheus Machado na boca do bret, vem Matheusinho, vem Matheusinho, é o Lago Verde chegando, aí vem, chegaram a 28ª, não tem problema, Arthur chegando, certo, 28ª, vamos na ordem, e o Dalney lá embaixo, e o Dalney lá embaixo, vai se embora da parceria de Dalney e Solano, é boa armada, é positiva, tudo certo, ele passou de bandeira boa, é sensacional, ajeitou o laço, meu gurizinho, ah, tostado, velho, que tá judiando, e pena, e pena que judiaria, aí vem trabalhando o nome do Picasso, meteu a trança no Brasino, mascarado, vai levando devagarzinho pra mim agora, é Branca Armada, não deu, Vitor Hugo, e também Gabriel na boca do bret, essa dupla vem bem, hein, essa dupla vem bem, a Sanandu e São José do Ouro, é Sanandu e São José do Ouro, abre laço, velho, aí agora é hora da verdade, encostou o cano da espingarda pra puxar o gatinho, né, encostou o cano da espingarda, matar no tento, vai fechando mais uma, é o que importa, é boa armada, tudo certo, passou de bandeira boa, eu quero ver, favor, uma sorte, Felipe Trois, de manhã, 30ª tinha a torcida, de manhã, 30ª tinha a torcida, e ele jogou de pio, um BT, branca Armada não deu, e pena que judiaria, segunda volta, 30ª vai fechar a volta, eu começo com a primeira de novo, eu começo com a primeira de novo, é boa armada, é boa armada, tudo certo, passou, deu uma enfraquecida a torcida da 30ª, hein, é uma enfraquecida, vão ter que reforçar, vão ter que reforçar o peito, aí se embora o menino vai botando a corda pendurada lá, sai fechando mais uma, é boa armada, opa, que agora engrossou o caldo aqui pra baixo, eu acho que nessa volta, nós já vamos fazer uma avaliação, o Luciano veio especialmente só pra avaliar a maior torcida nessa volta aqui agora, e ele já tá julgando, vamos lá, primeira região tradicionalista, alô coordenador Zé Armindo, vai se embora na boca do brete, ele vem trazendo pra cá a primeira região, notada a corda pra ele, bem endereçado, passou de bandeira boa, é a corda positiva, aí vem Tauan e Cláudio Antunes na boca do brete, segunda região, aí vem o coordenador Ivan Botelho na boca do brete, assistindo, analisando e torcendo, papiazada, notada a corda bem endereçada, passou de bandeira boa, é pra 100%, olha a frente, segura, segura, não solta, não solta ninguém, não solta, breteiro, não solta, segura, 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 mas eu não sei se o breteiro, o piá é mais teimoso, né, segura, não vem meu guri, não vem meu guri, não vem meu guri, então vem, se não adianta dizer que não, então vem, e é boa, mas tá igual um guri velho lá da Lagoa Vermelha, dizer que sim, que não é a mesma coisa, né, vamos de novo, vamos de novo, chegando pra cá, Diego Fonseca, é João Venâncio na boca do brete, também já vai pedindo a porta, por enquanto, os missioneiros estão mandando, por enquanto a terceira está mandando, minha Nossa Senhora, não, mas é louco de bom, agora o seu problema é parar, isso, mas chegou e já meteu a trança, né, chegou e já meteu a trança, linda branca, armada, mas fez bastante, fez bastante, eu já quero ver, então agora João Venâncio, ele vai pedindo a porta, é a laçada mais linda, é a laçada mais linda, ê, barbaridade, que coisa linda, hein, que coisa linda a laçada de piá, ele vai fechando aqui, passou de bandeira branca, é branca armada, não deu que pena aqui, Judialinha, eu já vou trabalhando na boca do brete, então agora com Jackson Amaral, e também a Jennifer na boca do brete, é boa, boa e boa, tudo certo, tá com a tua, e eu vou fechando, não, mas é outra volta, eu tô ligado aqui, vai botando a trança pendurada da corda, é no Brasinho, essa daí é do brete, essa daqui é do brete lá de cima, é branca só numa, é branca só numa, não deu que pena, aí vem a Jennifer chegando na boca do brete, aí vem uma menina, aí vem uma prendinha, é? é? é a luna do Juliano? vai lá, bem que dizem, bem que dizem, que sempre dá melhor do que o instrutor, né, boa armada, é a positiva, tudo certo, passando de bandeira boa, é sensacional, já quero ver o Juan, é Juan Castro na boca do brete, esse aqui, opa, certo, obrigado, sem problema, sem problema, é boa armada, é boa armada, tudo certo, ele passou de bandeira boa, a corda positiva é sensacional, é pendurada, a corda aqui vai fechando então, é branca armada, não deu que pena, que judiaria, eu quero ver o Juan Bueno, nona região tradicionalista, aí vem o coordenador Carlos Eduardo Silva, aí vem os homens da Cruz Alta, aí levantando a carreta, o Pancineta chegando na boca do brete, ele vai levantando o laço no braço e na pata, mas vem imponente, vem com o peito estufado, parece um picancho na tronqueira, botar da corda, vem Endress, ah, que judiaria, manda da corda, é branca e branca, Elisinho com 100%, Elisinho com 100% também vem, a décima vem com duas, a décima vem para quatro, eu quero ver Carlos Jaque chegando na boca do brete, manda da corda, tem chave, tem chave, tem chave, tem chave é boa armada, é boa armada, é positiva, olha aí a torcida da décima, para quatro, para quatro, para quatro, é quatro armada, Guilherme Barreto, e aí vem o penso, e o cara vem na boca do brete também, Théo e também se prepara o cavalheiro, é a décima segunda região tradicionalista, aqui vem a décima primeira, aí vem a terra da uva, aí vem a terra do bom vinho, aí vem a terra da fórmula tronque, aí vem a Guaporé chegando, manda da corda para ele, bem endereçada, fechando mais uma, é boa armada, três para eles, é três armada positiva, eu já estou virando para a décima segunda, região tradicionalista, alô, alô, meu coordenador, Jorge Ferreira Peixoto, é boa armada, é boa armada, é boa armada, eu quero ver a torcida da décima segunda, agora é para três armada, eles não estão fora do jogo não, é para três armada aqui, é o laço de piá, o gateado ruivo, vai correndo ali, é o gateado ruivo, vai fechando a dele, nada feito, é branca armada, cuidado a frente lá, meu amigo Luizinho, cuidado a frente, deu certo Luiz, deu certo Luiz, olha aí o pequenininho da décima terceira, olha aí o pequenininho, e é para a quarta armada, e é para a quarta armada, décima terceira, é para a quarta armada, décima terceira, já vai chegando para cá, Douglas Cauê, eu quero ver Eric Nunes, na boca do rét, também já vai ficando prontinho, capricha a menina contigo, a pegada essa não volta, vai não botar na corda, é bem endereçado, na quatro, já vai ficando prontinho, aí pedindo a porta, aí pedindo a porta, no laço, no braço e na pata, no cavalo, opa, já é décima sexta aqui então, boa, certo então, saiu a dupla da décima sexta, é boa a primeira, é boa a primeira da décima sexta, ah tá bueno, então é boa aqui, é boa aqui, tudo certo, ele passando a bandeira boa, é a corda positiva, é cinco, sacionado mais uma, isso, tem uma volta a mais, é uma volta, olha, cuidado, cuidado, te ajeita, boa armada, pode deixar o boi, pode deixar, pode deixar que essa vaca, tá que nem melancia quente, tá louca pra fazer mal pra alguém, ah Picasso desgraçado, pra lá Picasso velho, pode voltar, tá autorizado, mas ele vai perder uma vaca daquela né, é ali meu gulio, andar da corda, e aqui branca, branca, e aí vem a décima sétima, Jackson Tunis, vamos lá Jackson Tunis, chegando na boca do Brett, eu quero ver então, João na boca da caixa agora, prepara a última volta, é branca armada, é branca armada, não deu pra ele, que pena que judiaria, é branca armada, vai repontando lá, só já quero ver, Fábio Santos chegando, vamos lá Fábio Santos, é boa armada, é boa armada, décima sétima, o Herval Seco botou mais uma positiva, eu quero ver então, agora Tiago Rampi, na boca do Brett, capricha Tiaguinho, que baia hein, e baia, abuena rapaz, agora tem que ir aos queixos né, pra nós avaliar a égua véia, aí fechando pra cá, passou, é branca, é branca armada, não deu que pena que judiaria, eu quero ver então, agora na boca, Eric Rebelo chegando, e aqui vem pra 100%, aqui vem pra 100%, vai pendurando a corda, é branca armada, não deu que pena que judiaria, levanta a corda do homem do Tostado, lá embaixo, é João Vitor do Santos, se preparando, capricha aí João Vitor, capricha, mas queimou lá na cozinha né, deu duas bolhadas, meteu a corda, nada feito, que pena que tinha que dar mais uma caprichadinha, não deu pôr da Rosília, eu quero ver então, Nicolás e Bernardo, vigésima primeira, vamos lá Nicolás, Bernardo, mandado a corda na osca, meu Deus do céu, quem tem três armadas, tá mais vivo do que nunca, e a Nossa Senhora, pega uma vaca corredeira, cutuca o gatiado, vai gatiadinho, vai gatiadinho, vai gatiadinho, não deu que pena, não deu que pena, é branca armada, eu quero ver Bernardo chegando, aí vem Eric e Felipe Lopes, eles vêm da vigésima, segunda região, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, o laço seleção, daqui a pouco, muito pouco, começa a batalha da seleção, qual será a seleção campeã, será que vai ser um ano de empate, será que vai ser um ano, que nós vamos destacar, alguma seleção no primeiro dia, hoje nós vamos ver, é boa armada, é boa armada da vigésima, segunda região, a primeira é boa, eu quero ver a segunda, ele vem levantando a carreira, aí vem se mora ele, e o cara vê o Felipe na boca do bret, pediu a porta e viajou, segura a boca da Tordilha, segura a boca, segura a boca, segura a boca, for sério, for sério, e já que não deu, desista, não adianta mais, aí infelizmente não deu, é branca armada aqui, pena que deudiaria, aí vem o Diogo chegando, passou, levando ele na boa, olha, a vigésima terceira é para quatro, a vigésima terceira é para quatro, tramando aí o litoral, vem para quatro, vem para quatro, armada pendurada, laço para ele, é branca, armada saltou, que pena, Alan chegando, Arthur na boca do reto também, vai pedindo a porta, os atuais campeões, os atuais campeões, vem chegando, é Arthur chegando na boca do reto também, capricha menino, esse pequenininho, se é atual campeão, ganhou o primeiro mamando, a mamando, estava com a mamadeira, botada a corda bem endereçada, é boa e branca, é boa e branca, eu já vou traçando para Cacauã, eu quero ver Leonardo na boca do reto também, vai pedindo a porta, Caxias do Sul, é para 100%, Caxias do Sul é para 100% de aproveitamento, mandada a corda, passou de maneira boa, é corda positiva, é sensacional, Felipe Andrade, e Matheus rechegando, vamos lá Felipe, vamos lá Matheus, encosta aquela agostaria, é para 100% de aproveitamento, meteu a corda, que guri gaúcho, que guri gaúcho, é boa armada, é positiva, tudo certo, ele passou de maneira boa, é boa armada, e sair se botar um palito na boca, tóra com os dentes agora, é de peridade, eu quero ventar agora, Felipe chegando, vamos lá Matheus, na boca durete, levanta a carreira, prepare os corações, aí começa a seleção, 50 anos de MTG, e o laço seleção, vem na Santiago, daqui a pouquinho, exatamente para vocês, ele botou a corda, passou de bandeira branca, eu quero ver Matheus também, chegando na boca durete, vai pendurando a corda, Arthur Cocu, e também se prepara, o Lourenço Teodoro, aí vem a 28ª, aí pedindo a porta, já vai se preparando, a terceira e última volta, já vem na garganta, do meu amigo Cunha, está chegando para vocês aí também, botar a corda para ele, bem endereçado, nas duas armadas, duas armadas até o momento, para a 27ª, aí vem a 29ª, vem com uma armada positiva, prepara a 30ª, para 100%, é para a 30ª, para 100%, é boa armada, é boa armada, minha nossa senhora, ficou longe, não deu que pena, ficou longe, não deu que pena, aqui vem a 29ª na região, aqui já vem a 29ª chegando, mandado a corda para ele, bem endereçado, é boa armada, é positiva, tudo certo, ele passou de bandeira boa, agora tem que pegar o Gabrielzinho, o Gabrielzinho vem para pegar, o Gabrielzinho vem para pegar, para nós garantir três, mandado a corda para ele, é branca, armada não deu, Fávaro, Bassotti, na boca do Brett, vamos lá Fávaro, é contigo aqui, não volta mais não, botada a corda, é branca, armada não deu para ele, vamos lá Felipe, vamos lá Felipe, chegando na boca do Brett, é contigo a linda, alô Felipe, alô Felipe, 30ª região, aí vem o menino, mandado a corda para ele, bem endereçada, três armadas, três armadas positivas, aí vem a garganta da Caxias do Sul, e maravilha Alessandro, aí vem a terceira volta do laço, chegando na boca do Brett, vem a primeira região, vem o Bernardo, aí vem o Bernadinho, vem Guaíba, aí vem a grande Porto Alegre, agora para fechar a volta, vai preparando, aí a laçada de prenda, já prepara aí as prendinhas, vai embora, vai embora, vem o Brett, aqui já estamos trabalhando no PIA, e também na menina, agora até os 11 anos de idade, um oferecimento, aí de banco, se crede do Vale do Jaguari, apoiando o tradicionalismo do Rio Grande, ali passou o garotinho de bandeira branca, lá em cima não deu, vem embora, aí vem a terceira região tradicionalista, vem trazendo, é o Calvão, é o Calvãozinho que vem no Brate, vai embora, Calvão, quer trabalhar agora, vem a Tayan, quero ver também o Claudinho, chegando agora, vem trazendo aí, Santo Antônio das Missões no Brate, alô São Luís Gonzaga, vem na torcida, olha aí, vai embora, vai chegar em seguidinha, a laçada de prenda, já vai preparando, e a prendinha vai embora, garotinho, já pode viajar na boca do Brate, eu quero ver o Claudinho agora, vai embora, é o garotinho que vem trabalhando comigo, minha nossa senhora, minha nossa senhora, aqui não deu no menino, passa de bandeira, é branca, alivinha, para 100% do aproveitamento, é o Claudinho, é o Claudinho que vem no Brate, vai embora o garotinho, agora vou trabalhar também no Diego, vem trazendo o Uruguaiana, vem trazendo a quarta região tradicionalista, é mais uma, é sensacional, é a boa do garotinho, aqui vai embora, vai fechando aí, cinco na volta, vai embora, vem no Brate, eu vou trabalhar no Diego, quero ver o João agora, vem trazendo o Uruguaiano, no Brate, vem a quarta região, olha aí, uma atrás da outra, vai embora, vai trabalhando, aí comigo do Brate, levei o garoto, levei o Diego, quero trabalhar no João, alô, Joãozinho, vai embora, vai vibrando, vai vibrando, tá focado o garoto, é boa armada, é boa armada, vai embora no Brate, eu trabalhei no João, vou trabalhar no Jackson, também na Jennifer, aí vem a quinta região tradicionalista, olha a Cachoeira do Sul, e também Santa Cruz do Sul, vem agora, vem no Brate, vem no Brate, garoto, vai viajando, passou a quarta região, quero ver na boca do Brate, confirma, confirma pra mim o Brate, confirma pra mim o Brate, que vai chegar essa lá em cima, eu quero ver o Jackson, aí vem a quinta região, vai embora menino, 80, 90, minha nossa, olha o final do mundo, garotinho, vai embora ali, é branca, é branca que passa lá em cima, não deu pra ele também, vai trabalhando o Brate, é branca do João, branca do Jackson, eu quero ver a Jennifer, vem no Brate, aí vem a menina, vai trabalhando agora, vamos trabalhando por conta, aí da sexta região tradicionalista, vai embora, do nosso coordenador, aí o Roberto Santos Ferreira, vai embora, vem na torcida, fala o Danay, ok, o João não apareceu, vem a sétima, vem o Gustavo, é boa, é boa, armada bem endreçada, que vai fechando o 4 na minha, vai embora, vem a sétima, é a sétima região tradicionalista, que trabalha no Brate, aí é passo fundo agora, trabalhando o garotinho, deitou, mandou, soco no tiro de laço, eu quero ver mais uma agora, vai fechando, tem que trabalhar o laço, pra mim, vai embora menino, eu quero trabalhar também, chega na boca, é o Gustavo e também o Natan, que vem chegando por ali agora, passou o garoto, passou o menino, lá em cima de branca, ali passou de maneira branca, não deu pra ele também, vai embora, vai somando agora, eu quero ver o Natan, aloca o Anzinho, vem a no Brate, também é branca, fechei duas na volta, é a terceira, vai fechando, vem a terceira volta, já prepare aí as prendas, já vai ficando atento, é bem endreçado, é boa, armada, é boa que passa, vai ver garoto, é boa, boa, é boa, boa no Brate, eu quero ver mais uma, fechei 4 aí na nona região, vem a décima, é a décima região tradicionalista, ali vem pra 100% do aproveitamento, vem chegando do Brate, vai embora, aqui tá no braço, no lasto o menino, é sensacional, é boa também, vem chegando aí, Santiago, vem a fazenda, aí São Luís do Brate, minha nossa, não deu a branca, fechei 5 na volta, aí da décima, vem a décima primeira, aí vem Galdéria do Serrano, é Guaporé e também Santa Tereza, vai embora, vem chegando do Brate, é a terra do bom vinho, que chega agora, vai embora, mandado no laço dele, vai confirmando, confirma pra mim aí o Brate, confirma pra mim a do Brate, que vai chegar lá em cima, levei o Heller, aí levei o Heller, agora vem chegando, passou de bandeira, é a branca lá em cima, garotinha bem endereçada, que passa por aqui do Heller, ali vai fechando, é 4 também na volta, vem aí a décima segunda, é Nova Santa Rita, é Nova Santa Rita, que vai trabalhando agora, vai embora, vai embora o menino, tem que serra, tem que trabalhar, trabalha o 12 braço, pra mim, levei o Theo, quero ver o Antônio, olha aí, confirma, não deu, é branca, é branca, armada do Theo, quero ver o Antônio agora, aí vem o Piquete Nova Santa Rita, é pra cima da Brasina, deu Brasina, deu Brasina, não deu ali dele, vai embora, vem a décima terceira, é o Luizinho, vai voando o baixo, olha o garotinho, o Luizinho também, o Lucas que vem, ali vem trazendo a boca do Beto, e a restinga seca, vai embora, manda o laço do menino, não gostei da viagem, aí vinha também pra 100%, vai embora pra cima da Oscar, mandado o laço de ponta de quadra, nesse minha, nossa senhora é boa, vai fechando o 5 da décima terceira, vem embora, é vem agora, vem a décima quarta, aí vem trazendo o Soledade, também o garoto Eric, vai Douglas, ali o Douglas no lombo do cavalo, o Tordilho, mandado o laço, mandou, arremessou, é boa, é boa armada, trabalhei no Eric, vem o Luizinho trabalhar no Caio, vem trabalhando no Brecht, aí vem a décima sexta, é a décima sexta região, mandado o laço também do menino, é boa, é boa armada, fechei 4 na volta, vai embora, olha aí o boi, vai pra cima do boi menino, vai pra cima do boi, no vácuo do boi agora, mandado o laço, olha ele vai trabalhando ainda, vai trabalhando ainda lá em cima, é pra mim, arremessou, botou lá em cima, é branca, só uma aspa e vai embora, vem o Caio, aí vem o garoto Caio, vem no Brecht, é a juventude do laço que chega, eu levei por conta do Caio, vou trabalhar na décima sétima, é prepara aí Nova Barreiro, também o Berval Seco, vem trazendo a décima sétima, região tradicionalista, vou fechar a décima sétima, décima sexta, aí a Camacu agora, vai embora, é no lombo do Picasso, que trabalha garoto, quero ver a décima sétima, vai fechando aí, a terceira volta, a terceira volta vai embora, vem no Brecht, a décima sétima viajando, vai trabalhando, vai trabalhando agora, olha aí a palmeira das missões, quero ver do nosso coordenador, Evandro Martins, mandado o laço do garoto, arremessou, botou, é boa e branca, trabalhei no Brecht, fechei três, aí na décima sexta, décima sétima viajou, olha o João, é o Joãozinho agora, vai embora, vai embora, trabalhei no Brecht, no lombo do Rosilho, quero ver o Fabinho também, o Thiago, é a décima não na região, mandou, arremessou, botou, aí na boca do Brecht, passou de bandeira branca, fechei duas na volta, vai embora, garotinho, botou mais uma, é a menor, segura e serra para mim, no lombo do bairro, vai trabalhando, aí no Brecht vai embora, vai serrando, vai viajando agora, confirma para mim, Brecht é boa, é boa armada, é a primeira que eu tenho, vem o Thiaguinho, aí vem o Thiaguinho do Brecht, eu vou trabalhar por conta, aí do menino que vem chegando por ali, eu quero ver agora, vem a vigésima, ali vai tudo embora, fechei uma na volta, fechei uma nas três, eu quero ver trabalhando na inscrição do número 20 agora, pede passagem, pode viajar por ali o menino, vem aí a vigésima região tradicionalista, alô, vigésima primeira, já vai chegar no Brecht também, vou fechar até a trigésima, mandado, mandado o lastro garoto, a torcida vibrou, a torcida vibrou, a bandeira tremolou, é sensacional também, vai embora, viajou, olha o Joãozinho, olha o tamanho da fera, no lombo do gatiado, é pra cima dele, é arrojado, é debochado o garoto, aqui não deu, é branca, fechei três aí da vigésima, vem a vigésima primeira do Brecht, olha aí, vai no vácuo também, trabalha a Nicolas, vem a Bernardo, alô, Bernardinho, vai embora, é o Rio Grande, na terra de Santiago, é a festa campeira, os seus, aí na sua vigésima oitava edição, é mais uma, é mais uma no Brecht, no lombo do garvalo, o gatiado é boa, é boa, armada medreçada, vai bem, ali o Bernardinho, pede passagem, menino, pede passagem, Bernardo, vou trabalhar aí na vigésima segunda, vem a Eric Felipe, Igrejinha e Três Coroas, vai chegar no Brecht, é o garotinho, é no giro de pato, lá em cima com os pequenininhos, nós vamos com um pouquinho mais de paciência, é o Bernardo, já vai preparando a prenda, já prepara aí a prendinha, vai embora no Brecht, ele vai agora trabalhando o Bernardo, eu quero ver, agora vem chegando na boca do Brecht, inscrição, olha aí, vem a vigésima segunda região, é a sentinela da tradição, aí vem a Igrejinha, Igrejinha também, Três Coroas, mandado o laço do menino, aqui passou de bandeira, é a branca armada lá em cima, não deu, vai embora, vem trabalhando a vigésima segunda região, é o Eric, é no vácuo agora para botar de ponta do laço, eu quero ver mais uma, ali no laço, e também no braço do garoto, é mais uma que fecha, é boa, é boa do garotinho, do chapéu preto, dentro do Colorado, trabalhando o Brecht, vem a Felipe, alô Felipinho, vai embora, quando quiser debaixo, eu quero que de cima também o Felipão, vai embora irmão, vem no Brecht, vem no Brecht, agora vou levar o Felipe, quer ver o Diogo, ele também acendeu, é a piazada aí, botando o laço, aí na boca do Brecht, estamos aí na vigésima, segunda região tradicionalista, aí do nosso coordenador, Leandro da Silva Pacheco, vem embora, e do diretor Daniel Laertlan, é a agulizada, é a piazada que vem no Brecht agora, vai na boca do Turdílio, segura agora o menino, vai na boca do Cavalo Turdílio lá em cima, espera o boi, nossa senhora, acho que a lida aqui vai ficar difícil, vem embora, vigésima terceira região, é o Dioguinho, é o Dioguinho, foi na boca do Turdílio, no giro de pata do Cavalo Turdílio, vai dar certo ainda, estou torcendo por ti agora, é no vaca do boi, vai dar tempo ainda, nossa Deus te achica, branca armada, infelizmente não deu, é o Diogo, é o Dioguinho que vem no Brecht, eu quero ver também o Sineu, agora vai embora, é rincão do Cavalo, é tramandaí, olha a tramandaí, agora botou no lombo do Cavalo, o Sebruno vai botando mais uma, fechou, é boa, é fera do laço, é danato do laço, aí da piazada, levei o Sineu, vai embora o Sineu agora, para fechar 5 no teu braço, e também no seu laço, para seguir brigando, para seguir sonhando ainda, de lá para cá, bota na forma, pula de lá que vai ficar mais difícil, aqui vai embora, pula de cá, costurou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita agora, cuidado da frente, cuidado da frente, ele vai vendo baixo, olha os garotinhos, a dupla do Cavalo Turdílio, mandou na corda, passou de maneira, é branca armada, não deu, minha nossa que Juliaria também é branca, e vai fechando, vai fechando agora, a última do Arturzinho é boa, é boa armada, é boa armada, agora vai embora, eu quero ver o Cauã, também o Leo, vem trazendo o Caxias do Sul, vem a 25ª região tradicionalista, aí na boca do Brecht, aí vem para 100% de aproveitamento, é boa, é boa armada, vem no Brecht, agora pode fechar, aí carga total, carreta cheia, olha a Serra Gaúcha no Brecht, alô Leozinho, alô Leozinho, olha a 27ª região, é os atuais campeões que eu tenho, até agora, pode ser a primeira de 100%, pode ser a primeira, aí a fechar de 100%, não deu, é branca, fechou 5 na volta, é o Felipinho, é o Felipinho, vou abaixo também, garotinho, vai embora, devem Felipe, quero ver o Matheus, chega Matheusinho, é Lago Verde, é Canela, é Canela aí na boca do Brecht, vem embora, de bandeira branca lá em cima, garotinho não deu, que eu judiaria, alô Matheusinho, vai embora Matheusinho, agora vem o Artur, aí vem trazendo, olha o Piquet, Alto Alegre do Brecht, é Frederico Vesfal, que vem também, o Rodeu Bonito, é mais uma no braço, no laço, é boa, é boa do garoto, vai fechando 3 aí por conta, da 27ª região, é vai embora no vácuo, é na paleta do boi, eu quero ver agora, vem chegando por ali menino, vai na boca do Tostado, eu quero ver agora, já vou trabalhar no Artur, e também no Lulenzo, olha o Lulenzinho, vai dar tempo ainda, levanta esse braço, levanta esse laço menino, minha nossa, aqui não deu, aqui não deu, é branca, é branca, aqui o Judiari, é branca e branca, fechamos uma na volta, aí da 28ª, aí vem a 29ª, aí vem trazendo o Vitor Hugo, e também Gabriel, vai embora, vai na boca do Brecht, essa não duva, e São José do Ouro, alô, São José do Ouro, é na torcida, é a gurizada da camisa, aí amarela que vem trabalhando agora, é no vácuo, é na paleta, no cotarrasto, eu quero ver, mandou, armeçou, deitou, é bem boa, é boa o armado do menino, ali não errou nenhuma, eu quero ver o Gabriel, alô Gabija, alô Gabija, vai embora, e vem piquete da querença no Brecht, para buscar a 30ª, para buscar a 30ª, e já vai preparando, olha as prendas, olha a dupla de prendas, a idade intermediária, já vai preparando, no Brecht, a Suzana, a Fernanda, a Bianca, e também a Miriam, é branca, ali passa o de bandeira branca, e já vai preparando, aí as prendinhas, branca também, branca também, aqui não deu, minha Nossa Senhora, não tenho nenhuma dupla, de 100% até agora, que é boa.